Bom dia, Marcos. Muito obrigado. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Olha, a dor de garganta é uma das queixas mais comuns. Eu sou quase um expert em dor de garganta, porque eu sou quem mais tem dor de garganta sou eu, né? E tem a ver, a dor de garganta, por exemplo, tem a ver muito com essa questão da faringo amidalite? É a mesma coisa? Na verdade, é assim. Faringo amidalite é aquele nome bonito que a gente gosta de dar às doenças para traduzir essas inflamações que acometem a faringe, que é essa parede mais do fundo da garganta, e as amígdalas, que são essas estruturas que ficam nas laterais da garganta. Então, faringo amidalite é um sinônimo para uma inflamação da garganta. Mas, no caso, a irritação da garganta já é um sinal, por exemplo? Exatamente. Toda irritação da garganta, desconforto e tudo, a tendência é que seja provocada por um anfaringite, ou uma amidalite. A amidalite geralmente é aquele quadro onde a dor é mais forte, o paciente geralmente vem com febre, queda do estado geral, necessita de antibiótico para poder melhorar. E a faringite, não. A faringite geralmente costuma ser um quadro mais brando, a garganta como se estivesse ressecada, quando a gente vai engolir a gente sente um bolo na garganta. Mas, via de regra, o paciente se mantém bem, consegue fazer suas atividades no dia a dia. E a necessidade maior de tratamento é menor do que a amidalite em si. A faringite é muito mais comum. Inclusive, ontem no consultório, eu até me admirei, acho que era porque eu vim para aqui hoje falar disso. Metade dos pacientes que eu atendi foi com faringite. E o problema da faringite é muito um problema também psicológico. O dano colateral que ela causa é muito grande. Porque na era da informação rápida, todo paciente que tem um desconforto na garganta, imagina logo que é uma doença mais séria. Quando, na verdade, o mais comum é que não seja. Agora, como é que se trata a faringo amidalite? Pronto. Existem vários tipos e causas de faringo amidalite. A faringo amidalite infecciosa, que provoca o processo inflamatório na garganta, acompanhada de infecção com placas de pus e tudo mais. A gente trata com anti-inflamatórios e com antibióticos. São quadros agudos. É uma doença de evolução de uma semana. As faringo amidalites crônicas, também não adianta a gente estar falando aqui todas as causas dela. Mas as principais são alérgicas. As sazonais, que dependem muito de mudança de temperatura, de clima. O uso frequente de ventilador e de ar-condicionado. Elas podem ser consequências de uma rino sinusite, que a gente falou aqui na entrevista anterior. E uma causa muito frequente hoje em dia é a doença do refluxo. Que provoca muita faringite, sinusites, otites e tudo mais. O pessoal tem uma brincadeira com o otorrino, discriminando a gente, não sei porquê. Dizendo que o otorrino, quando não sabe o que é a doença, diz que é refluxo. Mas porque o bicho é danado nele. E o refluxo, ele interfere na garganta? Sim, e muito. Boa parte dos pacientes que aparecem no consultório com queixas de faringite, chegam reclamando de uma queimação, uma irritação na garganta, uma sensação de bola na garganta. Que, às vezes, quando vai engolir, sente como se estivesse apertado, mas na verdade não impede a deglutição. Quando a gente vai investigar, o vilão é o refluxo. O refluxo, ele tem uma manifestação que a gente chama de extraesofágica, que é aquela que não se manifesta exclusivamente no esôfago. E ele vai se manifestar na faringe e na laringe. E os sintomas principais são pigarro, sensação de bola na garganta, tosse seca, é a terceira grande causa de tosse seca crônica, e roquidão. Ok, tem pergunta aqui chegando já, vamos ouvir, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu gostaria de saber com o Marcos Galvão, porque eu tenho rinite sinusite crônica, e eu queria saber se essa vacina que está tendo nos postos, é para me tomar. Porque a gente de saúde disse que eu não me enquadro nas pessoas para tomar essa vacina. Então eu queria saber dele se é para me tomar ou não, porque das outras vezes eu tomei, só que em bairro diferente, num postinho diferente. Aí, o da onde eu moro, ela disse que eu não me enquadro nas pessoas para tomar essa vacina. Eu queria saber aí de Marcos Galvão se é para me tomar ou não, porque das outras vezes eu tomei, só que em outro bairro. O bebezinho quer fazer uma pergunta também aí, doutor. Bom dia, minha amiga. Na verdade é assim, aí a gente tem duas questões. Que é para tomar? É. Eu defendo que essa vacina seja liberada para toda a população, independente dela ter doença respiratória crônica ou não. Tendo doença crônica, como a rinocinusite, aí é que você deve tomar mesmo, é recomendado a gente fazer. O problema da pessoa do posto de saúde é o seguinte, é porque ela não recebe vacina para todo mundo. Então, a campanha do governo prioriza os grupos e ela só vai administrar a vacina para aqueles grupos que o governo priorizou. Mas quem puder tomar a vacina é para tomar. Todo mundo que puder tomar, tome, que ela só faz bem. Doutor, voltando à questão da faringa amidalita, o que é que causa ela? As principais causas são as questões ambientais, né? Contato com poeira, com fumaça, com fungos, que é o mofo. As variações de temperatura e de clima, né? Então, quando a gente entra nessas épocas do ano, que a temperatura oscila muito, a faringa é sensível a isso e ela pode irritar. E tirando o uso de ventilador e ar-condicionado, principalmente na região da gente, é uma causa muito frequente. Aquele ventinho gelado que a gente gosta de ligar direto no rosto da gente, acaba com a faringa da gente porque resseca muito e ela fica muito irritada. E a outra grande causa de relevância é a doença do refluxo, né? São essas coisas. Se você chegar no consultório e a gente identificar uma faringite crônica, a gente vai pesquisar essas duas coisas, as questões ambientais e a doença do refluxo. Você tem que tratar o refluxo logo ou você pode tratar as duas doenças juntas? Na verdade, o tratamento da faringite por refluxo é tratar o refluxo. A gente meio que fecha os olhos para a faringite e vai tratar a doença do refluxo, porque ela é a causa. Enquanto você não fica abondo o refluxo no meu... A faringite não vai lhe abandonar, exatamente. Tem mais perguntas aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marco Dantes e meu doutor Marcos. Eu tenho uma coceira muito crônica na minha garganta. Essa coceira é constante. Tanto a coceira na garganta como nos ouvidos. E eu preste muita atenção quando eu como alguma coisa que tenha milho ou chocolate. Isso significa que é uma... Uma coisa de alérgica, alguma rinita alérgica, alguma coisa assim. Doutor Marcos Galvão responde aí. Pronto, minha amiga. É o seguinte. Quando a gente tem o quadro de faringite se manifestando com coceira, que pode acontecer na faringe, no nariz, no ouvido, como você sente, até nos olhos, a gente desconfia geralmente, às vezes, em algumas vezes, de quadros alérgicos. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Você pode ter uma alergia respiratória e desencadear o sintoma quando entrar em contato com poeira e ácaro, por exemplo. E você pode ter uma alergia alimentar. Então, se você piora quando come chocolate, quando come milho, seu organismo pode estar desenvolvendo uma reação inflamatória diante da presença do chocolate e do milho e isso está fazendo você piorar. Então, assim, quando tem coceira, a gente desconfia muito da faringite alérgica e merece ser investigado para ver se a gente consegue descobrir o agente causador da alergia e proceder com o tratamento. Doutor Marcos Galvão, o que pode e não pode quando se está com crise de garganta? Por exemplo, coisas geladas faz mal? Eita danado. Essa pergunta me representa, inclusive. Também, Geraldinho? Se vovó fosse viva e eu disse que não fazia mal, ela ia me matar depois. Mas vamos lá. Na verdade, é assim. O fato do alimento ser gelado, na vigência de uma crise de garganta aguda, ele pode até ajudar no alívio dos sintomas. Certo? Mas vamos lá. Eu tenho aquele paciente que tem faringite crônica. A garganta dele está ali inflamada há mais de três meses, que é o conceito do quadro crônico. ou ele tem inflamações recorrentes. Este paciente, que tem amidalite crônica, ele não vai se dar bem com os extremos de temperatura. Então, ele pode irritar a garganta e fazê-la piorar, tanto com líquidos gelados demais, como com líquidos quentes demais. Isso depende muito da sensibilidade da pessoa. Não é que vai fazer mal a todo mundo. Cada organismo é um ser único e individual. Então, assim, via de regra, o paciente que tem faringite crônica, ele piora quando exposto aos extremos de temperatura. Na vigência de uma amidalite aguda, minha garganta está doendo muito, está com pus, eu tenho que estar tomando anti-inflamatório, antibiótico, para poder melhorar. O líquido gelado, ele até ajuda, porque ele minimiza um pouco os sintomas que o paciente está sentindo. Então, o que significa o quê? Se para Geraldinho a água gelada não traz qualquer prejuízo, para mim pode trazer. Pode trazer, exatamente. Agora, os pacientes que têm faringite crônica, eles costumam piorar quando a gente ingere os líquidos em extremos de temperatura. Crise de garganta pode ser psicológica? Rapaz, olha aí. A gente vê muito no consultório hoje em dia, eu até brinco com colegas e amigos de faculdade, dizendo que toda especialidade médica deveria passar três meses de estudo durante o treinamento na psiquiatria. É porque a gente vê muito no consultório os quadros de ansiedade, depressão, gerando sintomas, que a gente já falou até aqui em outra entrevista, que é a questão da somatização. A crise de garganta em si, se eu olhar a garganta de um paciente e vi ela muito vermelha, muito inflamada, com pus, eu não vou dizer jamais que isso é psicológico. Eu estou vendo uma alteração na garganta do paciente. Agora, a gente recebe muitos pacientes com a sensação de bola na garganta. Doutor, eu estou com alguma coisa presa aqui, quando eu engulo ela sobe e desce, está tomando meu ar e está me preocupando muito. Primeira coisa que a gente vai pensar é a doença do refluxo. Descartada a doença do refluxo, esse paciente, e ele não tem quadros de rinite, sinusite, nada que surgir um processo inflamatório alérgico, ou não alérgico, a gente vai pensar no glóbulo histérico. O glóbulo histérico é o nome dado àquele paciente que tem um desconforto na garganta por uma questão psicológica. Geralmente, um nó na garganta. E nessas situações, a gente acaba pedindo o auxílio psiquiatra para tratar aquele quadro de ansiedade, de depressão, de transtorno do humor, para o sintoma poder desaparecer. Então, pode acontecer, mas o sintoma não é de dor. Geralmente, o sintoma é de aperto na garganta. Tem mais perguntas aqui chegando. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Marcos Dantas. Eu gostaria de saber o seguinte. Um dos sintomas do coronavírus é tosse seca, dor na garganta, né? Aí me digam uma coisa. Como a gente pode distinguir, separar uma coisa da outra? Que pode ser uma inflamação na garganta, devido a uma gripe mal curada ou outra coisa, para sintomas de coronavírus na garganta. Obrigada. Então, bom dia. E aí, doutor? Bom dia, minha amiga. Minha amiga, primeira coisa, eu quero lhe dizer que esse coronavírus é um bicho muito danado. Então, ele pode provocar tudo o que a gente imagine mais um pouco. A prova é que a maioria dos pacientes, que são os quadros assintomados, não sente absolutamente nada. E o pessoal que está na linha de frente de pesquisa sobre isso está dizendo que é em torno de 80%. Então, eu posso aqui estar conversando com o Marcos e eu estar doente ou ele, a gente nem sabe disso. Entendeu? Agora, assim, distinguir um quadro de gripe comum para um quadro de coronavírus, na minha visão, é praticamente impossível. A não ser que esse quadro se manifeste com alguns sintomas que o coronavírus tem, que também não dá em todo mundo, que é a perda do olfato e do paladar e a questão do desconforto abdominal, que é diarreia, náusea, cólicas intestinais e por aí vai. Então, se eu tiver um quadro de gripe comum, nariz escorrendo, garranda doente, febre e tosse, eu não tenho como dizer se é corona ou não. Se eu tiver um quadro gripal associado a uma perda súbita de olfato e paladar e a desconfortos intestinais, pode ser que seja corona. Então, a possibilidade disso é maior. E o ideal, afirmo que a gente não consegue fazer o ideal, mas o ideal seria que na vigência de um quadro gripal, a gente saísse fazendo exame em todo mundo, para distinguir ou não. Mas não é fácil de distinguir, a não ser quando ele vem acompanhado desses sintomas típicos que eu falei, certo? Outra pergunta aqui chegando, minha filha fez desvio séptico, é isso mesmo o nome? É, desvio de séptico. Mas ela continua com o nariz obstruindo e coça muito o nariz e o olho. Ela tem direito a tomar a vacina? Como eu falei na pergunta anterior, na minha opinião, ela tem direito a fazer a vacina, mesmo que ela não tivesse precisado de cirurgia nasal nenhuma. Se ela fez a cirurgia de desvio e ela continua com o quadro de obstrução, de coriza, de coceira no nariz e por aí vai, provavelmente ela é portadora de rinite, porque a cirurgia não vai tratar a rinite. E ela deve sim tomar a vacina. Tem mais perguntas? Dantas, bom dia. Qual os procedimentos para evitar o refluxo? E aí, doutor? Pronto, refluxo é uma doença. Doutor Marcos Tullos, depois, pode dizer se eu estou errado ou não, que ele entende mais da área do que eu. Mas refluxo é uma doença que hoje a gente considera que ela não tem cura. É uma doença crônica. E o principal procedimento para você evitar o refluxo é exatamente seus hábitos alimentares. O remédio é apenas um coadjuvante no tratamento do refluxo. O importante mesmo é a forma como você se alimenta. Então, evitar café, refrigerantes, bebidas alcoólicas. Evitar se alimentar com líquido. A gente preconiza só tomar um copo de suco ou de água duas horas depois da refeição. Evitar deitar logo após a refeição, porque o estômago cheio, quando a gente se coloca na posição horizontal, aquele conteúdo volta, aquela acidez volta. Praticar atividade física é muito importante. Ter uma alimentação mais saudável possível. E naqueles casos onde os sintomas estão muito ruins, uma coisa que ajuda é dormir com a cabeceira da cama um pouco mais elevada para minimizar o refluxo noturno. Mas, assim, a principal medida para controlar o refluxo ou para prevenir é ter hábitos alimentares saudáveis. Tem mais perguntas? Bom dia, doutor Marcos. Aqui quem fala é Roserrânia. Doutor Marcos, eu queria saber, porque eu tenho um filho, ele tem 11 anos. Aí, ele diz que toda noite fica um catarro pregado na goela dele, assim, na garganta. E ele fica muito tempo, quando ele deixa para dormir, ele fica muito tempo assim, com um pigarro. Assim, como se fosse uma coisa perturbando na garganta dele. Aí, eu perguntei a garganta dele, dói? Ele diz que não dói. Só fica que nem se fosse uma coisa, uma bola na garganta dele pregada. Aí, eu queria saber se isso era refluxo. Refluxo. E aí? Minha amiga, pode ser refluxo. Mas, não seria. Nesse relato que a senhora fez, eu não indicarei o refluxo como a primeira opção. Provavelmente, seu filho tem um quadro de rinite. A secreção fica acumulada na face. E, à noite, quando ele deita, ela começa a descer do nariz para a garganta. É uma coisa que a gente chama de gotejamento pós-nasal. Isso gera muito pigarro e gera muita tosse seca. Certo? O ideal aí é que ele adote o hábito de lavar o nariz com soro com muita frequência e que seja avaliado para tentar identificar o quadro de rinite. Identificar desse quadro, começar o tratamento para ele poder melhorar os sintomas. Tem ouvido com a gente aqui no telefone. Fala com quem? Bom dia. Bom dia. Quem fala? É rico. Quem? Eu queria fazer uma pergunta, doutor Marcos. Pois não, pode ficar à vontade. Eu queria saber, porque faz mais, desde que eu comecei a doença de coronavírus, que eu comecei com risco de rurquista na minha garganta, quando é a noite, eu não consigo, eu quero perder a fala. E eu sabia que o meu serviço pode ter um vírus na garganta. Eu queria saber a rurquista, agora assim, se eu tiver agitamento, eu vou pegar os 5 anos sem fala. Eu estou preocupada. E aí, doutor? Bom dia, minha amiga. Olha, se você está com esses sintomas, desde quando começou o ribulir sair do coronavírus, que é uma coisa que já está aí presente no meio da gente há praticamente 2 meses, eu não acredito que seja nada do corona, certo? Porque o tempo de evolução de doença dele, que a gente conhece até agora, é de 14 dias, né? E a senhora tem um quadro aí mais antigo do que isso. O que é que eu posso lhe dizer? Rouquidão tem várias causas. A gente acabou de falar numa causa muito frequente de rouquidão, que é a doença do refluxo, certo? Porém, toda rouquidão que se estende por mais de 15 dias, que é o caso da senhora, ela merece ser investigada. Então, existe um exame que a gente faz chamado laringoscopia, que é para visualização das cordas vocais, que nos dá esse diagnóstico. qual a causa e o motivo do problema, certo? Então, se sua rouquidão se estende por mais de 15 dias, obrigatoriamente a senhora teria que passar por este exame para ter um diagnóstico mais preciso. As piores causas de rouquidão acontecem em pacientes que têm o hábito de fumar. Então, eu sempre digo às minhas pacientes, está rouco, não é fumante, nunca foi, a chance de ter alguma coisa grave na garganta é muito pequena. Mas todo o quadro de rouquidão que se estende a mais de 15 dias, eu repito, deve obrigatoriamente ser investigado através de consulta e de um exame chamado laringoscopia. E Marcos fez outra pergunta, que fez uma pergunta anterior da questão da ansiedade. Nessa época de epidemia, de pandemia, a gente está tendo muitos quadros de ansiedade em boa parte das pessoas. Quem não estiver ansioso, acho que está mentindo, dizendo que não está. E isso pode provocar rouquidão. É uma coisa que a gente chama de disfonia tensional. A gente fica tão tenso que a musculatura da laringe, a musculatura fonatória, começa a ficar tendo espasmos e a gente não consegue falar bem de jeito nenhum. Então, a voz rouca, a voz fica cortada, tudo por causa da tensão. E aí, quando a gente faz o exame que eu mencionei, a laringoscopia, ele vem completamente normal. Então, a gente vai desconfiar imediatamente de um quadro tensional. Por isso que é interessante, se eu tiver equivocada, você pode me corrigir, que as pessoas, durante o dia, também descansam um pouco a voz, né? Isso, exatamente. Porque da mesma forma que você cansa outras partes do seu corpo, os músculos da garganta, no caso, chamem-se canso. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente chama de disfonia por abuso vocal. Então, aquele paciente que usa muita voz, como é seu caso, e não respeita os períodos de relaxamento da musculatura vocal, ou que não fazem um acompanhamento com o fonoaudiólogo para treinar essa musculatura, eles podem acabar sofrendo em determinado momento com essa fadiga da musculatura vocal e começar a ficar sem voz mesmo. E mais perguntas aqui chegando, doutor, o que pode ser ouvido cheio com pressão no ouvido? Eita, pode ser muita coisa, né? Olha, o ouvido da gente, ele se divide em três partes. O ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Nessas três partes, existem doenças que podem provocar essa sensação de ouvido cheio e uma queda de audição. Só para citar exemplos. No ouvido externo, você pode estar com o ouvido tampado de cera, certo? Muito comum em pessoas que têm o hábito de usar muito contornete. No ouvido médio, você pode ter tido uma gripe muito forte, a secreção subiu por um canal de comunicação que a gente tem e está lá presa dentro do ouvido, dando essa sensação de água e de pressão no ouvido. E no ouvido interno, você pode estar dentro de um quadro de labirintite, que a gente desconfia quando essa sensação vem associada à tontura. Mas se você me perguntar, a causa mais frequente é cera no ouvido. É aquele paciente que usa muito contornete, vai acumulando a cera dentro do ouvido e chega um momento que ele tampa. Mas o ideal é que a gente examine o ouvido para poder definir mesmo a causa. E até para você limpar o ouvido, tem que saber limpar da forma correta? Na verdade, o contornete não é para ser usado para limpeza de ouvido. Hoje em dia, no Brasil, todas as caixas de contornete estão lá escritas atrás. Não pode ser usado no ouvido. E para que serve o contornete? Limpeza em geral, partes externas, vamos dizer. Menos para o ouvido. O ouvido deve ser limpo como? Pega um paninho fino, uma toalha, coloca no dedo e vai no ouvido até onde o dedo for. E pronto. O resto, ele é auto-limpante. Ele consegue limpar sozinho. Doutor, a nossa ouvinte pergunta é o seguinte. Ela diz que a garganta, quando começa a arder, ela chupa a ilho. Mas ela quer saber se serve. Isso é mito? Criatura, para mim é mito. Para mim é mito. Por que assim? Por que para mim é mito? Porque o que eu posso dizer à senhora é o que é embasado na literatura médica, científica, oficial, ou até baseado na experiência, não só minha, mas de muitos outros colegas. E a gente não tem isso descrito em lugar algum. Mas como a gente disse antes, todo organismo é um ser individual. Então eu tenho pacientes que me dizem que melhoram quando chupa limão. Teoricamente não era para melhorar. E eu tenho pacientes que me dizem que melhoram quando fazem uso do alho. Não era para melhorar. Era para piorar. Porque ele tem uma acidez. E esse excesso de acidez pode piorar. Mas eu tenho relatos de pacientes que dizem que quando fazem uso melhoram. Eu vou dizer que é mentira? Não, jamais. É verdade. Ele não está dizendo? É verdade. Mas eu não posso dizer à senhora que isso é uma regra para a população em geral. Isso vai de pessoa para pessoa. Tem mais perguntas aqui, doutor. Eu senti essas coisas que você está falando aqui na garganta, né? Quando fui examinar, era tireoide, tinha três nódulos e tive que operar. Eu ficava rouca com frequência. E aí? Pronto, vamos lá. A doença tireoidiana, ela pode afetar a garganta em algumas situações especiais. O nervo que controla a corda vocal, ele passa por dentro da tireoide. Então, se eu tenho um nódulo na tireoide ou um processo inflamatório importante na tireoide, que a gente chama de tireoidite, e isso afeta o funcionamento desse nervo, o paciente realmente vai ficar rouco. Se eu tenho uma pessoa que tem nódulos de tireoide muito volumosos, é aquela tireoide que, às vezes, só em a gente olhar para o paciente, a gente já vê o desenho dela no pescoço. Esses nódulos podem comprimir a faringe e a laringe e provocar esse desconforto que a senhora está sentindo. Então, é verdade, pode acontecer, mas não é uma coisa comum. Via de regra, diante dessas queixas, não é o primeiro pensamento da gente. Quando a gente descarta todas essas outras causas, pode ser que seja a tireoide e a gente vai investigar. Mas, realmente, pode acontecer. A Célia de Barra de Santana, lá em Jucurutu, pergunta, Minha garganta vive inflamada. Devo me preocupar? Sim, deve se preocupar. Diante de qualquer sintoma, a gente deve se preocupar. Agora, se essa garganta vive inflamada há muito tempo, provavelmente a senhora é portadora de faringite crônica, né? E aí, cabe aquela investigação que a gente mencionou anteriormente com a questão de é rinite, é sinusite, é mudança de temperatura, é alguma alergia alimentar ou é doença do refluxo? Então, o sintoma merece ser investigado, mas a senhora não deve botar na cabeça que tem uma doença ruim na garganta, isso não faz bem a ninguém, mas, com certeza, deve procurar o médico para ter um diagnóstico e um tratamento. Outra pergunta, doutor, quando a pessoa tem um barulho no ouvido, como um apito, o que significa isso? Rapaz, pense no calcanhar de Aquiles aí, doutor Rino, a questão do zumbido, né? Zumbido, ele tem milhões de causas, inclusive a cera no ouvido, pode provocar zumbido. Mas a primeira investigação que a gente faz é com relação a perdas auditivas. Então, geralmente o zumbido, ele está acompanhado de alguma perda de audição, mesmo que o paciente não perceba essa perda de audição, mas a gente encontra nos exames. Porém, tem uma causa muito frequente no ouvido, que é quando o organismo da gente sai do prumo. Então, às vezes a gente está com ansiedade, com estresse muito grande, isso era zumbido no ouvido. Às vezes a gente está com uma taxa alta, colesterol alta alta, triglicerista alta, glicose, principalmente, pode provocar problemas no ouvido. Às vezes a gente está com arritmia cardíaca, um descontrole de pressão, e isso também pode provocar zumbido no ouvido. Então, assim, é um sintoma desafiador, nem sempre a gente encontra a causa aparente. Muitas vezes esse zumbido fica como zumbido idiopático, que significa dizer que a gente não sabe a causa. E quando chega nessa situação, que a investigação não elucidou nada, a gente desconfia que aquele paciente tenha uma pequena lesão nas células do ouvido interno, e que essa lesão está gerando esse zumbido e que só vai ser acompanhado. E se ele piorar, a gente tomar alguma providência com relação à medicação, uso de aparelho auditivo, tem zumbido até que precisa de cirurgia para tratar. Então, assim, é um sintoma desafiador, milhares de causas, tem que ser investigado, mas na maioria das vezes também não é nada tão preocupante assim. Agora incomoda para danar. Tem mais perguntas aqui chegando, bom dia. Marcos, amigo, bom dia, Joacim Baer. Deixa eu fugir um pouco do tema aí, mas se é uma dúvida, eu já procurei respostas aqui e tem várias respostas, eu não sei qual é a certa, mas vamos lá. O álcool em gel. Vamos supor, eu passo o álcool em gel agora nas mãos. Na mesma hora, você me dá um troco de um dinheiro, por exemplo. Eu tenho que passar novamente ou esse álcool em gel está se vindo por quanto tempo? Por quanto tempo? Sabe? Se tiver alguém que me dê essa resposta, por favor, eu agradeço. Você pode dar essa resposta, doutor? Rapaz, Joacim, pergunta difícil. Joacim fugiu do tema completamente. Pergunta difícil, mas nós temos aqui para isso. Joacim, é o seguinte, eu vou lhe dar uma opinião pessoal. Eu vou lhe dar uma opinião pessoal. Quando vocês passaram o álcool já na mão, e em um determinado momento, pode ser na mesma hora, você entrou em contato com alguma superfície, ou dinheiro, uma mesa, uma caneta, alguma coisa assim, que pode estar contaminado, o ideal é que você passe o álcool imediatamente novamente. Porque como o álcool é muito volátil, significa dizer que ele evapora com uma rapidez muito grande, quando a gente passa ele aqui na mão, a gente está matando o que está ali na hora. Segundos ou minutos depois, ele já evaporou, e se a gente tiver contato de novo, o ideal é que a gente faça a aplicação novamente. Interessante que ontem eu estava lendo que a frequência de intoxicação, principalmente em crianças, pelo uso excessivo de álcool, vem aumentado bastante. Porque apesar de a gente passar principalmente nas mãos, como ele é um produto volátil, a gente acaba inalando partículas de álcool ao respirar. O cheiro significa dizer que a gente está inalando aquelas partículas. e isso para a maioria das pessoas não vai ocasionar problema nenhum, mas algumas pessoas que têm sensibilidade ao álcool podem estar desencadeando sintomas, inclusive a faringite. Eu já recebi pacientes nessa pandemia com faringite, e incriminando, e nessa hora a gente escuta muito o paciente, porque o paciente sabe dizer mais a gente o que foi que causou o problema do que o que a gente pode deduzir. Incriminando o uso excessivo do álcool gel. Então, assim, para mim a melhor conduta seria o senhor passar o álcool, entrou em contato com alguma coisa novamente, aplicar novamente. Gente, eu quero aqui pedir desculpa, são muitas perguntas e infelizmente não vai dar para fazer todas elas, né? Relaxa, daqui a pouco tempo eu estarei aqui de novo. Se Deus quiser, e as pessoas se chateiam com toda razão, porque quem manda a pergunta quer que ela saia no ar, mas infelizmente realmente não tem condições. Vou encerrar aqui com essa pergunta, né? Nosso ouvinte quer saber, doutor, rinite pode passar de mãe para filho? É hereditário? Eita danado, vamos lá. É assim, o que a gente estima? 30% da população tem rinite, independente do histórico familiar ou não. Se seu pai ou sua mãe tem rinite, a chance de você desenvolver rinite no decorrer da vida aumenta para 40%. Se seu pai e sua mãe tem rinite, os dois, sua chance aumenta para 70%. Agora, isso a gente está falando da rinite alérgica, certo? As rinites em geral, as rinites sazonais, que dependem de temperatura e até a rinite alérgica, na transmissão de pessoa para pessoa, por exemplo, eu estou doente, estou com rinite e Geraldo está aqui do meu lado. Minha rinite é uma rinite alérgica, foi por causa de uma temperatura ou de uso de ar-condicionado. Eu vou transmitir essa rinite para Geraldo? Não. As rinites transmissíveis são as rinites infecciosas. Então, eu estou gripado, estou com resfriado comum, estou com Covid-19. Aí, é um tipo de rinite infecciosa que é transmissível. Mas a questão da hereditariedade, ela é verdade. Existe um fundo hereditário, mas ela não é obrigatória. 30% das pessoas têm, independente de ter história familiar ou não. Ok. E só para fechar, por exemplo, pessoas que têm uma turma aqui na rádio que todos os dias, praticamente, amoece com a garganta irritada, né? Insiste em dormir com o ar-condicionado ligado, amoece com a garganta irritada. Tem o fato de ter rinite, refluxo, explica? Todo dia você está com essa garganta irritada. Eu não vou dizer que é Geraldinho, porque ele não quer que diga ele, sabe? Geral, não, rapaz. Eu fiz o que? Você está assim. Eu fiz o que? Explica, explica assim. Em parte, né? É muito comum o paciente chegar no consultório e dizer assim. Doutor, eu amanheço com a garganta inflamada, irritada, coçando, ardendo, mas quando eu tomo água e quando eu me alimento, tomo café da manhã, aquilo melhora. Durante o dia eu não sinto nada. No outro dia de manhã, mesma coisa. O que é que acontece aí? Provavelmente, essa pessoa está dormindo com a boca aberta. Então, o ar que ela está respirando é um ar frio, seco e sujo. E isso irrita, passa a noite irritando a garganta. Quando o paciente dorme de boca fechada, respiração pelo nariz, que é a ideal e a correta, aquele ar, ele chega na garganta dele, quente, úmido e limpo. Porque o nariz tem essa função de aquecer, umidificar e filtrar o ar. Então, quando o paciente reclama disso aí, a gente desconfia de duas coisas. Ele está um pouquinho gorinho e está roncando muito à noite e dormindo de boca aberta. Ou que ele está com obstrução do nariz, que pode ser por causa de um rinito, por exemplo, e isso está fazendo com que ele durma de boca aberta e está ressecando a garganta dele à noite. Aí como fechar a boca? Se a causa for da obstrução nasal, é tratar a obstrução. Se for o excesso de peso que está fazendo ele roncar, é cair na academia, na atividade física, e na dieta orientada por nutricionista, para perder peso, certo? E se a causa, por exemplo, for aquele ventiladorzão parado para você, ou o uso de ar-condicionado muito importante, é criar uma maneira de umidificar o ar do ambiente que ele está dormindo. Ou colocando um umidificador, ou colocando uma toalha molhada, pendurada no armador, ou pelo menos uma bacia com água dentro do quarto para tentar minimizar esse efeito do ressecamento. A gente sofre muito com isso na região da gente, porque a umidade relativa do ar é muito baixa, o clima da gente é muito seco. Então, tem épocas do ano que isso aí no consultório é queixa recorrente, por causa desses problemas. Dr. Marcos Galvão é médico otorrino, ele está na Clínica São José, na Rua Teresinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó, ali pertinho do primeiro beck. Telefone de contato, 99992-2923. Dr. Marcos, obrigado por sua participação. Por nada. É outro prazer estar aqui. Até a próxima.